então desgraça estamos de volta com o balístico e ovo que eu a tentando achar aqui alguém essa hora da manhã seis e pouca é o servidor da américa do sul muito difícil vamos aqui a ver as latências não tem jeito tem que ser as melhores possíveis mas está difícil ali 245 vamos sentar 245 e é muito acima do ideal né vamos lá essa desgraça ver o que só sucede claro que um ser humano normal joga às seis horas da manhã só eu mesmo que sou louco vamos lá vamos entrar aqui não tem jeito que é um pouquinho desequilibrado e eu estou deslipa sou ruim de qualquer arma mas talvez deslipa ou seja pior vai 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 cadê os homens e as mulheres esse mapa eu não conheço muito bem tem gente ali eu vou lá deslipa ou para roupa vai 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 rápido aí errei tudo ali um brilho errei caralho vou morrer a não a não a não a não a não a não vale meu cheio de sobra e essa graça vamos lá de novo e não diz isso votar é que existe o parou a dois sobre de novo falar lá 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 eu vou dar voltinha da voltinha da voltinha o cara ali para ele cadê ele a não velho a isso voa caralho e o cara tava agachadinho rapaz e aí eu vou persistir só o cadíquio depois eu boto o árvore decente moreu olhe o outro tá lá tá gravada tia pensava que ele vai vai morrer morreu 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 o avô não vou veio não veio eu tô indo ali um brilho que eu tirei era daquela hora lá ao brilho aí desgraçado eu tirei corre não corre não corre não corre 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 ai não ai de costa não vale meu ai você tá de sacanagem com meu ai não 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 morre morre aaa eu sentei um milhão de tiros da cabeça desse soma maldito e aaa agora sobra versus sombra ai eu pensei caindo dano dano sou boto esqueço que eu sujado e ele aqui ai desgraça meu deus e agora corre 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 vem e vem agora bem bem aí peguei o outro aqui, costinha, que é gostoso, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um ah não, 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 errei tudo também, talvez chegando, opa, você não tem alguma coisa, você não está me enxergando o cara, você viu que está dando tanto leque, que eu estou acertando depois, hehehehe o louco aqui é mais vida aí por aí por favor aí é não que tá aí a bebo e vontade de chorar brasileiros por favor joguem seis horas da manhã sacanagem ele deveria pedir isso aí de novo morre morreu sei que cobrou mas morreu opa isso aí vai 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 tem alguém aqui tem não tem tem não tem caralho errei tudo o lego existe o lego existe o lego te adoro a guia na cabeça sempre é ruda aqui o que é isso onde que tá o que eu quero ver que estou aqui eu corre vou esperar vou esperar vou esperar e cadê cadê a vida 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 aqui o papel gay o cara fila nossa matou para as dois a não cara impossível nem vejo o cara sim e impossível ele eu sou o cara me viu mas eu não vejo ele ele todo aqui ó ó de tabela viu falei que deu certo tá liguei ali ali ele errei tudo o cara de baixo ai meu Deus cadê o cara subiu já correu nossa hora caralho speed ah não aí de costeiro vale e desgraça logo aqui e tal eu tô vendo o dado não tô vendo ninguém vou pegar o uma vida por aqui a ela oi pega nossa até pra pegar a vida eu tô errando caralho vai 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 a barilha de pular o caceta também que o dado é pouco vai aí que sabe assim é igual aquele vídeo olha o cara aqui ai morre 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 não tem jeito meu agora eu vou With wp definitively rare, a coin furious... ...sup room break vovoo core, core Opra de alguém ali Cerca o cara aqui Acerta não meu, acerta não! aí bate o Corre-corre agora corre-corre-corre-corre-corre-corre corre-corre-corre-corre-Corre-corre, Corre-corre-Corre-corre-corre, corre-corre-Corre-Corre-Corre-Corre-Corre-Corre-Corre-Corre! Aqui aqui aqui, voting, voting, voting... øhm Opa! Se sobra é sempre ela Vai, vai, vai Ali! Ah não, errei tudo Eita, matou, matou Rest in peace Opa! Não, não, dois não Ah, bateu um, quarte, quarte Quarte, 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 quarte Não bateu outro, quarte, quarte Ah não, mas não Estamos ganhando Estamos ganhando, estamos ganhando Não sei como Sou nulo pra caralho, mas estamos ganhando Pô, você pega dois ou três pela frente Quando eu pego um também é arrestido tudo vamos lá vamos lá 6 feet 6 peças pega pega um ponto veio aqui veio aqui não vi atirei sem ver matei o 6 peças homenagem ao pesão abraço meu amigo pesão ontem não deu para julgar nossa pbzinho amado porque fiquei sem internet oh meu deus não estou acertando um agranado ai tem dois e quatro opa eita Fui marido! Opa! Caralho! Como assim? Fiquei primeiro! Não que isso seja muita vantagem, mas... Tinha uns caras aí... Level 12, 15, não sei mais o que... Tinha uns caras aí... Level 12, 15... E aí ... Em concedendo.